A polícia militar, gente, apreendeu uma arma em um sítio que fica na cidade de Descoberto. Os militares, eles chegaram até o local depois de denúncias anônimas, viu? As denúncias foram feitas pelo 181. Os denunciantes informaram que o homem de 57 anos costumava sair de casa com a arma, gente. Aí, quando os militares chegaram no sítio, o homem confirmou, sim, que tinha um revólver calibre .38, estava guardado no quarto, inclusive. Os policiais apreenderam a arma com cinco munições intactas, viu? O homem foi preso, a arma e as munições foram entregues na delegacia da Polícia Civil. Você está vendo as imagens aí dessa apreensão que aconteceu em Descoberto, graças aí à participação do pessoal de lá, que sabia que tinha uma arma circulando, né? Se teve denúncia porque tinha situação suspeita, a polícia foi até lá, né? Apreendeu a arma e prendeu o suspeito aí nessa situação, o dono Cid, que tinha a arma, gente.